Senhora Rainha do Mundo, rogai por nós desta terra varonil, Agora e na hora de lutar pelo Brasil. Não deixeis que ninguém ponha a mão, neste auro e verde pendão. Não deixeis que ninguém ponha a mão, neste auro e verde pendão. Senhora Rainha do Mundo, eu te suplico por piedade, Olhai e amparai esta terra da liberdade. Olhai e amparai esta terra da liberdade. Não deixeis que pague o justo por pecador. Dai aos corações dos homens paz e amor. Dai aos corações dos homens paz e amor. Senhora Rainha do Mundo, Senhora Rainha do Mundo, Senhora Rainha do Mundo, Rainha do Mundo, 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 Mundo